Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa AgroNegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje você vai ver que o governo federal quer subsidiar os combustíveis. Vamos comentar sobre os preços dos fertilizantes. Vamos falar sobre a seca que está chegando e tem muitos pecuaristas que não se prepararam. Vamos mostrar o interesse e o potencial em ampliar a exportação de fertilizantes para o Brasil. E eu vou comentar sobre o processamento das laranjas da safra 21-22, que está em ritmo intenso. E vamos comentar sobre líderes. O agro está precisando de um líder. O programa AgroNegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre subsídio aos combustíveis. O governo federal avalia anunciar, ainda nesta semana, um novo programa de subsídio aos combustíveis, com validade de três a seis meses para compensar a alta do petróleo no mercado internacional e evitar o repasse do preço para a bomba. Segundo fontes que participam das discussões, o que está na mesa de negociação é reeditar o modelo adotado em 2018, quando o governo, então presidente Michel Temer, subsidiou o consumo de diesel. E assim deu fim à greve dos caminhoneiros. O tema ganhou urgência após o estouro da guerra na Ucrânia, que fez o preço do barril do petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, bater a marca de 120 dólares na semana passada. O maior valor desde 2012. Os dois países, Rússia e Ucrânia, são grandes produtores de petróleo e gás. E o conflito tem efeito direto nesse mercado. A ideia é ter um valor fixo de referência para a cotação dos combustíveis e subsidiar a diferença entre esse valor e a cotação internacional do petróleo. O pagamento seria feito a produtores e importadores de combustíveis. A diferença em relação à medida tomada em 2018 é que desta vez não será possível usar o dinheiro do Tesouro Nacional. E agora eu vou comentar sobre os preços dos fertilizantes. Os preços elevados dos fertilizantes e a consequente deterioração da relação de troca entre commodity e adubo desestimularam a antecipação das compras dos insumos pelos produtores brasileiros para aplicação neste ano. Para uso na safra de inverno 2021-2022, o ritmo das compras está 16 pontos percentuais atrás de igual período do ano passado. Enquanto para aplicação na safra de grãos de verão 2022-2023, há atraso de 15 pontos percentuais na fixação dos preços dos adubos. Pelo menos é o que revela uma pesquisa trimestral da consultoria Stonex. Na avaliação do diretor de fertilizantes da Stonex, o Marcelo Melo, existe aí um atraso significativo na comercialização neste ano. E ele explica que os produtores estavam segurando as compras dos adubos na expectativa de recuo nas cotações a partir do segundo trimestre deste ano. O cenário que era considerado provável pelo mercado até o fim de fevereiro, 60% dos adubos a serem utilizados nas lavouras brasileiras. Neste primeiro semestre, período de semeadura das culturas de inverno, como milho, safrinha e trigo e também algodão, já tinham sido comercializados. Em igual período do ano passado, o produtor já havia garantido 76% dos adubos a serem aplicados na safra de inverno. E agora eu vou conversar com o Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutroeste e nós vamos falar sobre a seca que está chegando. E ela vai chegar. Quem não se preparou? Pecuária de corte ou pecuária leiteira. O risco é iminente. O tiro vai ser certeiro de prejuízo. Tudo bem, Monteiro? Tudo bem, Tânia. É um prazer estar aqui com você. Opa, prazer é nosso. Monteiro, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Quem não se preparou, dançou, né? É, o que acontece, Toninho, é que... Suponha que você tem um bezerro que vai ser desmamado agora em maio. Se você não se preparar para tratar desse bezerro, como ele necessita... Porque normalmente ele perde peso nessa primeira seca. Se ele perder peso e ele custar um determinado preço, ele vai ficar mais caro no final da seca, porque ele vai gastar pasto, ele vai gastar mão de obra, vacinas... E não vai ter caixa para encher. E não vai ter um bezerro crescido. Então, você tem que investir nesse bezerro, mesmo que o investimento cubra pouco o que você está ganhando, mas você vai ter um bezerro mais pesado no final da seca. Quer dizer, o que você acabou de falar aí é reduzir o prejuízo, né? Reduzir o prejuízo, exatamente. Agora, Monteiro, alternativas existem. A gente sabe, a gente vem falando, vem mostrando. Aí, a pecuária hoje não tem mais como fugir da intensividade, quer dizer, fazer uma pecuária intensiva. Não tem mais, né? Não, não tem. Não tem como. Não tem como. Aquele de colocar uma vaca, um boi por hectare, aquilo ali acabou, morreu. É, e quando você faz custo do seu pasto, ele não custa menos do que 50, 60 reais. Não, não custa. Ele, você tem mão de obra, que é de 5 a 10 reais por cabeça por mês. É verdade. Mas vacina e medicamento, em torno de 2 reais. Mas o custo do dinheiro que está investido nesse animal, ele custa por mês cerca de 70, 80 reais, ganhando ou não ganhando peso. Então, esse é o problema. Quer dizer, viajando ou não viajando, o óleo que tem dentro do motor do carro, ele vai envelhecendo. Vai gastar. Então, vai gastar. Vai gastar. Então, esse é o problema. Nós temos que nos preparar para a seca. Se não estamos preparados, pelo menos temos que remediar. Uma das maneiras de ter se preparado seria, por exemplo, calcarear pasto durante o período chuvoso, adubar pasto durante o período chuvoso, ter uma reserva de pasto para agora, mas a maioria esquece que nesse ano vai haver seca novamente. E o pior de tudo isso, Monteiro, é que todo mundo sabe, todo ano tem seca, né? É, até agora teve, né? Até agora teve. Ninguém mudou isso ainda, né? Não, ainda não. Não, mas não é real. Todo ano tem. E o sujeito fala assim, não, o ano que vem pode deixar. Esse ano não vai dar, não. Está muito em cima. Mas o ano que vem também vai ficar em cima e vai levando, vai levando. A hora que ele pega e resolve fazer conta, ele vê que ela, quando ele começa, ele está no azul, porque ele está usando um lápis ou uma caneta lá, está azul. Quando ele termina, está vermelhinho, vermelhinho, né? É, uma coisa que é relativamente barato de se fazer e que tem um efeito muito grande sobre a pastagem é aplicação de calcário. Se você aplica calcário... Agora, nessa época agora. Pode aplicar a qualquer época do ano, a qualquer época do ano, ele, como ele, a terra não vai ser arada, então ele vai demorar um pouco mais para fazer efeito. Mas o efeito, a médio prazo, é... É fantástico. Fantástico. Calcário é uma coisa barata. E se você aplicou calcário, no ano seguinte você pode começar a aplicar fosfato, aplicar potássio, nitrogênio. Isso, depois do calcário, tem um efeito muito grande. Uma coisa que a gente tem comentado e eu tenho dito muito isso aí, é... Vende uma parte dos animais, pega uma área da propriedade, veja quanto que você vai gastar para fazer aquele em calcário agora, agora, nesse momento agora. Se você vender aí, talvez meia dúzia, 10, 12, 15 animais, às vezes dá para você fazer uma área sensacional e essa área vai te dar um resultado muito, mas muito maior do que você está imaginando. Talvez essa área dá para você colocar até os animais que sobraram todos nessa área e deixar a fazenda em descanso. Essa é uma recomendação que eu tenho feito para a maioria dos meus clientes, é... Aplique calcário na sua propriedade e depois, no ano seguinte, vamos ver o que aconteceu. Ah, o mau resultado a gente já sabe. O que tem acontecido é um acúmulo de animais acima da capacidade de supor da propriedade e se você chega nessa época do ano, praticamente sem pasto, e aí ele pede socorro, e é um socorro, é possível fazer socorro, mas é um custo alto. Bom, se tratar de um animal na seca, só no coxo, você precisa estar bom das pernas e do bolso. Ainda mais agora com essa situação que nós estamos vivendo, que o componente, os dois componentes básicos, soja e milho. E mais um milho ainda. Não, soja, milho e adubo subiram consideravelmente e o boi está mais ou menos parado no mesmo patamar. Então, está havendo um descompasso entre os dois. Mas a aplicação de calcário continua barata e ela é extremamente eficiente. É, suponhamos o seguinte, só para fazer um paralelo aqui, se você jogar o calcário agora, que aí a gente vai ter um pouquinho de chuva, é a mesma coisa que o paciente sair da UTI, está em estado terminal e volta para o apartamento, já olhando. Não, mas não é mais ou menos isso? É, você vai começar a fazer uma melhoria considerável da sua pastagem. Você já não precisa mais avisar os parentes, nada, que a coisa já vai dar tudo certo. Pode ter certeza absoluta. Monteiro, a gente sabe que o prejuízo é certo, não é? É, vamos ver o que vai acontecer com o preço do boi. Eu acredito que vai haver uma reação de preço. Se houver essa reação, isso vai minimizar. Dá para minimizar, está certo. Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E até o próximo. Eu agradeço muito estar aqui com você, muito obrigado. De nada. E depois do intervalo, você vai acompanhar sobre o interesse e potencial em ampliar exportação de fertilizantes para o Brasil. Nós voltamos já em um minutinho só. Dia 17 de março, às 11h40 da manhã, uma edição especial do Jornal do Meio Dia, mostrando os desafios de Goiânia, que completa 89 anos em outubro, as mudanças no plano diretor e no código tributário, os programas sociais e os novos projetos para o futuro da nossa capital. Jornal do Meio Dia Especial Goiânia, na TV Serra Dourada. Dia 17 de março, às 11h40 da manhã. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já está ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da camagre. Trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a camagre ao seu lado. Camagre. As melhores marcas, sempre ao seu lado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Simetria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da primeira fase serão dia 7 de junho. E as escolas têm até 17 de março para inscrever seus estudantes. Saiba mais em OBMEP.org.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafo Game. Um aplicativo para os alunos praticarem em família, atividades educativas e muito divertidas. E para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar, sua professora vai usar o Grafo Game. Conheça o Grafo Game em alfabetização.mec.gov.br Agronegócio. Oferecimento Cicredi. Onde o seu agronegócio rende o mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora vamos comentar um fato muito importante. Agora eu quero falar com você, produtor de cana. Acesse o QR Code aqui na tela e preste atenção nesse recado da Mosaic Fertilizantes. O nitrogênio, ele é fundamental para o seu canavial. Agora, já imaginou ter uma adubação nitrogenada 25% mais uniforme, com 20% de economia em hora máquina? E se você ainda pudesse otimizar outros custos, como frete, transporte e armazenagem? Excellen da Mosaic Fertilizantes. Concentra todas essas vantagens. Excellen, ele é feito à base de ureia, que concentra mais nitrogênio do que qualquer outro fertilizante nitrogenado. São 46% em grânulos, que não impedram. Excellen dissolve no solo, agindo rápido, minimizando perdas por volatilização e podendo ter fertilizantes NPK até 30% mais concentrados que fertilizantes convencionais. E quando aliado aos fertilizantes da linha Performance, Excellen concentra ainda mais resultados na sua cana. Excellen, maior concentração de nitrogênio para você concentrar resultados. Acesse o QR Code na tela e conheça as nossas soluções. E agora vamos falar sobre os países árabes que estão interessados em maior relacionamento com o Brasil. Os países árabes têm interesse e potencial em ampliar a exportação de fertilizantes para o Brasil. Pelo menos essa é a avaliação da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Sem dúvidas, existe interesse da indústria árabe em vender mais para o Brasil. São países que podem abastecer o mercado brasileiro. Pelo menos é o que disse o secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o Temer Mansur. Estes países podem atender o Brasil com fornecimento de três principais nutrientes. Nitrogenados, fosfatados e potássico. Entre os países que poderiam exportar maior volume que o fornecido atualmente ao Brasil. Especialmente Marrocos, Egito, Jordânia, Oman e Catar. Eles possuem produção que seria suficiente para atender o Brasil. Se trabalhar o mercado com estes países, o Brasil consegue compensar parte do volume que você perde ou que seria difícil de receber da Rússia no curto prazo. Em potássio, vemos muito potencial do Marrocos e da Jordânia. Eles podem ser player no novo, também no fornecimento de cloreto de potássio. No ano passado, o Brasil importou 9,9 milhões de toneladas de adubos dos países da Liga Árabe, com desembolso de 4,2 bilhões de reais. O volume representa 24% do total importado pelo Brasil. A principal origem é o Marrocos, que ocupa o quarto lugar no fornecimento total de adubos ao país em volume, atrás apenas de Rússia, China e Canadá. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. A doutora Adriana Ferreira é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. Resumindo tudo isso, ela organiza a sua empresa. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o agro. O agro está precisando de líderes. Doutora Adriana, tudo bem? Tudo bom, Toninho. Como é que vai a senhora? Eu estou bem. É? É. Tem que estar, né? Tem, é claro. Tem que estar. Se a gente não vai por bem, vão empurrando, né? Exatamente. Doutora Adriana, eu acho que não é só o agro que está precisando de líderes, não. O país está precisando de líderes, em todas as áreas. Chefe nós temos muito, viu? Gente para mandar tem demais. Agora, líder, basicamente, é quase zero. Toninho, isso é triste, não é? É, muito triste. Isso é muito triste. E, assim, uma das características da liderança é a autorresponsabilidade. E o que eu estou vendo, eu vejo muitos líderes responsáveis, mas eu vejo também alguns líderes em que, se algo deu certo, é ele. Mas, se algo der errado, ele culpa alguém, né? E isso gera um desgaste porque as pessoas percebem na empresa. E é um dos pontos, né? Numa pesquisa agora recente, um dos pontos que faz com que as pessoas peçam demissão não é o trabalho. São os péssimos líderes. Você começa a ver rotatividade na equipe. Você começa a ver pessoas indo embora. Pode fazer uma pesquisa, pode chegar para elas fora da empresa e perguntar por quê. Porque elas desistem, muitas vezes, em função de uma liderança que é nefasta. Porque a liderança que gera prejuízo, gera resultado negativo para a empresa, ela compromete a longevidade. E aí, a gente precisa olhar para esse desenvolvimento de líderes de uma forma diferente, né? Porque, olha só, a mecanização do agro, a tecnificação, que é uma coisa que a gente fala da técnica. Olha a tecnologia que tem hoje no agro. E você tem outras mudanças de comportamento da sociedade e alguns líderes não querem se adequar. Eles continuam comando e controle. E as pessoas hoje não aceitam. Pois é. Mas não é só tecnologia que resolve o problema. Por exemplo, exemplo bobo. Vamos lá comprar um celular. Comprar um celular de 7, 8 mil reais. Ele faz tudo. O sujeito que compra ele, às vezes, só prende, mandar WhatsApp, tirar foto e ligar. Acabou. Morreu. Ele não descobre. Ele não tem, às vezes, aquela capacidade de descobrir o potencial que tem aquilo. Então, quando eu falo isso, eu estou querendo me referir a empresas. Quer dizer, nós temos aí, às vezes, uma baita de uma empresa grande e coloca, às vezes, pessoas que não têm a mínima condição de estar naquele cargo comandando um determinado setor. Sim. É essa ausência de qualificação que nós precisamos ficar atentos. Mas a pessoa também não tem conhecimento, né? Não. Não tem conhecimento. E outro, o comportamento é ruim. Porque, Toninho, eu não sei se você já observou. Tem alguns lugares que a pessoa, às vezes, não tem o conhecimento. Mas ela tem uma bom senso, sabedoria, educação. E ela consegue liderar. Sabe o que é isso aí também? Eu atribuo muito isso a berço. Sim. O berço tem um valor muito grande nisso aí, né? Sim. Tem um valor muito grande. E hoje, lembra daquelas, eu acho que a sua mãe usar, fala as três palavras mágicas, por favor, me desculpe. E esse tipo. Hoje, nós estamos precisando dessa educação de berço, nós estamos precisando do conhecimento técnico. Mas tem um aspecto, Toninho, que demonstra o nível de precisão, resultado e longevidade desse líder. Que é a autotransformação. Que é a capacidade que ele tem de saber quem ele é. Vou dar um exemplo aqui. Quando você sabe que você é impulsivo, por exemplo, tem pessoas, tem líderes que querem bater a mão na mesa. Se você sabe que você é impulsivo, faça um trabalho para que você tenha inteligência emocional e desenvolva essas competências. Porque bater a mão na mesa faz a equipe perder a credibilidade em você. Então, assim, é autoconhecimento, primeiro. E não adianta estudar muito, não, né? É um conhecimento interno, né? É um DNAzinho que está lá dentro, né? É, e que às vezes precisa, assim, de alguém que ajude você a trazer esse potencial, a desenvolver essa competência. Então, hoje, não tem engano. Líderes que ficam no mercado, líderes que dão resultado financeiro, resultado sustentável. Que aí você tem financeiro, social, ambiental. É, esses líderes têm um elevado autoconhecimento. E depois do autoconhecimento, qualificação técnica. Porque também não vai resolver um autoconhecimento sem a qualificação técnica para dar suporte para a equipe. Então, esse líder tem que estudar, tem que conhecer do mercado, tem que saber analisar mercado. Então, o agro, o Brasil, precisa de pessoas mais consistentes, pessoas competentes para poder atuarem. Tanto no segmento, e tem muitos, mas nós precisamos de mais, porque a gente tem hoje uma ausência de mão de obra, né? Quantos empresários me falam, eu gostaria de contratar, Adriana, eu tenho uma vaga aberta há seis, sete meses e não consigo. Por quê? Nós não preparamos essa mão de obra. E tende a piorar. Por quê? Porque abrem-se mais vagas, algumas empresas treinam essas pessoas e outras não. As que não treinarem ficarão sem pessoas qualificadas. É, recentemente eu estava conversando com um empresário, ele abriu várias filiais em Goiás e no Mato Grosso. No Mato Grosso ele abriu umas seis. Das seis que ele abriu no Mato Grosso, quatro estavam com a porta fechada. Ele falou, Toninho, mas está dando um prejuízo que você não tem ideia. Eu falei, mas, pô, como é que você vai para lá, num lugar altamente produtivo, agrícola, abre uma empresa dessa e está com quatro fechados? O que foi que eu... Não tem gente, não tem mão de obra. Como é que eu vou botar uns cabeças de bagre lá? Sim. Eu falei, não, você está brincando comigo, eu não acredito nisso. Ele falou, estou falando com você, está lá os quatro fechados. E com tendência a fechar mais. Toninho, acho que foi em 2016, nós fizemos um dia um programa aqui, nós dois conversamos, eu lembro disso como se fosse ontem. Nós falamos assim, as empresas que não treinarem as pessoas que já estão, vão ter problema. Nós falamos isso em 2016, 2017. E agora é um problema latente, falta de qualificação. Mas a qualificação tem que ser dos líderes e essa cultura de liderança em todos os níveis hierárquicos. Todos. Todos os níveis. Do operacional à presidência. Todo mundo tem que conhecer a empresa. É verdade. Se não, não vira, não. Não vira, não. É. Difícil, né? Mas tem solução. Tem solução. Tem solução. É, vai batendo. Uma hora, a coisa vira. Sim, é preciso desenvolver, né? Então, se você deseja realmente ser um líder do seu segmento, liderar dentro da empresa e fora da empresa, se desenvolva. Busque um treinamento, busque um programa de desenvolvimento para que você possa trabalhar as suas competências e a inteligência emocional. Inclusive desenvolvimento espiritual. Com certeza. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela presença. Papo legal, muito bom. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu desejo, e eu termino com a seguinte frase. Liderança é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.